Em 1989, os dirigentes do Colorado e do Pinheiros, dois clubes de Curitiba, se reuniram para juntar as forças das duas instituições e formar uma nova e promissora potência. Nascia assim o Paranaclube, um dos mais novos e mais importantes clubes do país. Essa atitude moderna revolucionou o cenário do futebol paranaense. A prova é que em seus primeiros 10 anos de vida, o Paraná dominou o cenário estadual. Tanto que em menos de dois anos, no dia 8 de dezembro de 1991, o Paranaclube conquistou seu primeiro título estadual. O tricolor precisava apenas de um empate na final para sagrar-se campeão. Mas não foi fácil. O Curitiba saiu na frente, marcando o primeiro gol da partida com Pachequinho. Mas o tricolor era valente e aos 19 minutos da segunda etapa, o lateral esquerdo Ed Nelson empatou a partida para a explosão da torcida tricolor. O Paraná conquista seu primeiro título estadual. Seis meses depois de sua primeira conquista, o tricolor já conquistava o país. Na noite do dia 11 de julho de 1992, o Paranaclube provou que aquilo que diz em seu hino, já nascer este gigante, é mais a pura verdade. Com este gol de Salo, em cima do Vitória da Bahia, na Fonte Nova, o tricolor assegurou o seu trunfo, o campeonato da divisão classificatória do brasileiro. A conquista deu ao tricolor o direito de disputar a Série A do Brasileirão. Mas o Paraná tinha sede de títulos e dominou os campeonatos paranaenses da década de 90, se sagrando pentacampeão estadual. 93, 94, 95, 96 e 97, onde derrotou com facilidade o Neão Bandeirante por 3 a 0 e conquistou o pentacampeonato paranaense. Ricardinho abriu o marcador logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Caio Júnior ampliou aos 41. E aos 5 minutos da segunda etapa, o mesmo Caio Júnior decretou o placar de 3 a 0. Logo após o apito final do árbitro, a torcida tricolor invadiu o gramado para comemorar o pentacampeonato, fazendo uma festa colorida em vermelho, azul e branco. Mais um importante capítulo da história vitoriosa do Paranaclube começou em 2006, quando o time terminou em 5º lugar o campeonato nacional e garantiu uma vaga pela primeira vez ao maior torneio continental das Américas, a Libertadores. Já no ano de 2007, o time passou pela primeira fase da Libertadores, mas foi eliminado pelo Libertado Paraguai já nas oitavas de final. E a partir daí, o ano começa a ficar negro. No campeonato estadual, o time caiu nas semifinais perdendo para o Curitiba. E no Brasileirão, o clube foi rebaixado, terminando a competição na penúltima colocação, com apenas 41 pontos ganhos. Agora, o clube busca novamente conquistar títulos, voltar à elite do futebol brasileiro e dar alegrias à sua torcida. O primeiro passo para um futuro melhor será dado hoje, com a inauguração do Ninho da Gralha, novo celeiro de craques paranistas. Parabéns, Paraná! Parabéns, torcedor paranista! E que em 2009, o tricolor volte a viver momentos felizes, que sempre fizeram parte desta história tão bonita, conquistada em tão pouco tempo. meu Paraná, meu tricolor teu pavilhão simboliza em cores tão vivas, a garra e o amor meu Paraná, meu tricolor Eu sou a camisa 12 Que tanto te ama Sou teu torcedor Eu sou a camisa 12 Que tanto te ama Sou teu torcedor Emociona, Zé Domingos Filma aqui, nós aqui, eu e o Zé Aqui que a gente